Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal, cada vez mais desanimador, atuação do Flamengo de Vitor Pereira. Bom, ainda tem essa cereja no bolo aí, dá uma olhadinha. Esse xilique incrível do Vidal, um xilique desnecessário, um xilique de um jogador que não consegue compreender o seu lugar no time, né? O Vidal já é um atleta mais veterano, não tem correspondido quando entra. Hoje fez uma live durante o horário de almoço falando que o torcedor tocou o louco que estava entrando na live dele, e ele falou, ah, não, só vim aqui me tirar do Flamengo. A torcida revoltou, ele foi lá, fez alguns posts, pedindo desculpa. E hoje, no jogo contra o Boa Vista, jogo em que o Flamengo novamente atuou mal, mas vou falar do jogo daqui a pouquinho, ele, quando o Flamengo fez as cinco substituições, o Vitor Pereira chamou todos os cinco jogadores, encerrou as substituições, ele viu que não ia entrar e retornou para o banco e deu esse xilique aí, jogando chuteira no gramado, batendo chuteira no banco de reservas, criando um climão para o Flamengo que viaja amanhã para o Marrocos, para a disputa do Mundial de Clubes. Desnecessário e muito ruim, né? Bom ambiente. Bom, falar do jogo. Bom jogo, o Flamengo, como era de se esperar, o Vitor Pereira foi com o time titular, até para o time titular não ficar tanto tempo sem atuar, né? Senão ia terá dez dias até a sua estreia no Mundial de Clubes, contra o Aida, Casablanca, ou contra o Al-Rilau, o Al-Rilau que ele enfrentou na semifinal do Mundial de 2019. É um jogo meio complicado que o Flamengo vai enfrentar, tanto se for o time da casa, que é o Aida, Casablanca, ou o Al-Rilau, que são dois times bons. E o Flamengo, o futebol do Flamengo está apresentando, que apresentou no Campeonato Carioca, apresentou na final da Supercopa no sábado, e hoje contra o Boa Vista, com o time titular, é bem desanimador, porque o time simplesmente não consegue andar em campo mal fisicamente, o meio campo, ataque e defesa totalmente desconectados, com um buraco enorme na defesa, um buraco enorme no meio de campo, que não consegue ajudar a defesa, e o ataque também não o recompõe. O Flamengo está muito espaçado entre as linhas, ou seja, o time não está compactado, e oferece muitas oportunidades para os adversários. E hoje enfrentou um time muito fraco, o último, último colocado do Campeonato Carioca, o Boa Vista, de Saquareno, o Flamengo simplesmente penou para achar um gol no final da partida, num lindo passo do Gabigol para o Pedro, que aliás, Gabigol é o único que salva nessa temporada, até o momento, é o único que está jogando bola, o restante, goleiro, zagueiro, laterais, volantes, meio campo, e o companheiro dele de ataque, Pedro, que é um caso à parte, eu perdi muito fominha, eu não escondo de ninguém que eu sou Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e mais oito, né, esses três e mais oito, Bruno Henrique, o melhor jogador da temporada 2019, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta e mais oito. Pedro, para mim, eu já falei em alguns vídeos aqui que o Pedro é um bom seu travante, é goleador, mas eu não deixo o Bruno Henrique no banco para ele de jeito nenhum, né, o Pedro é um jogador muito individualista, é bom jogador, faz gols, mas é individualista, não consegue fazer o simples, né, a bola de tocar, como se ele tivesse tocado com o Gabigol no ponto do Paulo, ele tinha feito o quarto gol, então ele teria sido campeão. Pedro, mal, Arrascaeta, está terrível, até difícil até de criticar o Arrascaeta, o Évito Ribeiro, os dois não estão jogando nada, principalmente o Arrascaeta, não sei se é o esquema do Vitor Pereira, aliás, outra coisa também, né, uma coisa desnecessária para o Flamengo ter trocado do Orival Júnior, por mais que tenha ido mal no final da temporada, para o Vitor Pereira, se queria trocar o do Orival Júnior, trazia um técnico melhor, né, o Vitor Pereira foi muito mal no Corinthians, né, recentemente, então não fazia muito sentido. Trouxe ele para o início de trabalho com três decisões valendo canega oficial, logo bater na porta, sem tempo, sem muito tempo para trabalhar, ou seja, já perdeu o primeiro troféu, que era contra o Palmeiras, vai para o Mundial de Clubes, se jogar essa bolinha aí, não passa da Semi, vai fazer uma vergonha igual o Atlético Mineiro, igual o Palmeiras, igual o Internacional fizeram, né, que foi cair nas oitavas de finais, ah, nas semifinais, é uma vergonha, porque o futebol sul-americano, o futebol europeu, tem obrigação de estarem na final do Mundial de Clubes, diz que na Ásia, na América do Norte, na Oceania, na África, não tem grandes times, né, então, não sei, será uma vergonha se o Flamengo não for a final, e se chegar a final, coisa que com o futebol que está jogando, eu não acho que passe da Semi, sinceramente, eu estou muito chateado por isso, porque o que eu vejo em campo é desanimador, e se chegar a final contra o Real Madrid, não terá a mínima chance. É, óbvio, eu sou otimista, assim, enorme, que as coisas podem, porque cara otimista que pensa assim, as coisas podem mudar, de uma hora para outra, da água para o vinho e dá certo. É igual quando, antigamente, a gente ia para fazer uma prova, sem estudar na noite anterior, ou nos dias anteriores à prova, e torcer para cair tudo que você sabia por apenas assistir a aula. Eu vou me apegar a isso, chegar na hora, dar tudo certo, seria aquele dia que foi igual o São Paulo e Liverpool, igual o Inter e Barcelona, igual o Corinthians e Chelsea. O goleiro pegar tudo, e numa bola achar o gol da vitória. Só assim para ser campeão mundial, o goleiro Almadie, com esse futebolzinho, com esse esquema de jogo, e com os jogadores na forma que estão, estão fora de forma, estão desagrupados, e estão numa péssima fase. Tomara que chega lá e aconteça assim, e dê tudo certo, mas desanimador. Esse é o Boavis com o gol do Pedro, mas o jogo foi um jogo sofrível, difícil de assistir. Só o Gabigol, e o Gerson tentava fazer alguma coisa, e que conseguia fazer certo. O Gerson que foi mal contra o Palmeiras, eu até achei que jogou melhor, mas jogou muito à frente, deixando o Thiago Maia sozinho, mesmo porque o Boavis não ia atacar. Contra o Al-Rilau, o Aida, o Real Madrid, não vai ser assim. Vai ter que colocar mais um volante ali, para fechar, tirar um atacante, porque não dá, do jeito que o time está jogando, vai fazer fim no Mundial. Estou desanimado, mas otimista.